Pessoal, beleza? Isaias da Box, vídeo legal pra vocês Fiestinha 2010 1.6 Reclamação do cliente, consumo excessivo de combustível Esse carro se encontra desprogramado no sistema de injeção eletrônica Devido a entrada de ar que temos aí Temos entrada de ar nos reparos dos bicos Veja que o carro tá suave aqui Observe que eu vou jogar água no pé do bico, olha só Olha aí o carro tremendo Veja aí, dá pra perceber nitidamente pela mangueira Beleza? Olha aí, agora vai estabilizar Parou novamente Vamos jogar aqui no segundo bico Na verdade é o terceiro Olha só Dá pra ver a falhação do carro aí Veja só, o carro falha bastante Vou colocar no primeiro bico aqui galera Veja que não acontece nada, nada altera Vou colocar no segundo, veja só Pouca coisa altera Porém no terceiro e no quarto bico, olha só Coloquei água, a situação A tremedeira, viu aí Filma pra mim lá atrás do escapamento por favor Galera, leva você no escapamento Eu vou jogar e vocês vão ver o funcionamento do carro aí Vai 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 Viu aí Diagnóstico top, bacana Água Como é que diagnóstico faz diagnóstico com água? Tá aí Entrada de arfalso Se fosse no coletor da mesma forma Jogou no coletor aqui ia dar o mesmo B.O. Beleza? Tá diagnosticado Vou tirar o bico pra limpar Trocar, repare O rapaz vai ser feliz Problema resolvido É real garantido Tamo junto Abraço